Olá, saudações a todos e todas. Meu nome é Felipe Leonardo Ferreira, eu sou mestrando pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo e a minha orientadora é a professora doutora Elayne Farias Viloso Irata. Primeiramente eu gostaria de agradecer e parabenizar a iniciativa de vocês, do Labora, aqui da USP e também do Letames, da Universidade Federal do Espírito Santo e eu trouxe para a gente hoje uma discussão, um debate que eu acabei sendo obrigado a me aprofundar, porque fazia parte das minhas ferramentas analíticas na hora de tratar os meus dados da iniciação científica, da dissertação de mestrado. Então eu intitulei Debates e Caminhos, os espaços sagrados no estudo do período arcaico grego. Aqui, pessoal, é só o título da minha dissertação, é a distribuição espacial dos santuários de Atena e Deméter em sítios gregos da Sicília Antiga, que eu coloquei aí grosso modo entre o século VIII e o século V a.C. Eu não vou ler tudo isso daqui, mas como vai ficar gravado em vídeo, se alguém tiver algum interesse, pode dar uma pausada e dar uma olhadinha só para vocês saberem mais ou menos com o que eu trabalhei na minha dissertação. Antes da gente começar a falar sobre os santuários e os debates que permeiam aí os estudos sagrados da Grécia, é interessante que a gente tenha uma definição, pense um pouquinho sobre o que os gregos achavam da pólis, o que era a pólis para os gregos. E a pólis, ela não era, pessoal, somente a região urbanizada, a região mais urbanizada do território. Deixa eu pegar aqui o apontador. Essa região daqui, onde as casas estão mais próximas, onde a gente vai ter os edifícios públicos, a Ágora, a Acrópole, não é somente essa região. Essa região é chamada de Aste, é a região mais urbanizada, entre aspas, que a gente tem no território da pólis. Mas a pólis também era a região rural, o que a gente chama de Cora, que é a região do cultivo. Nessa região do cultivo, nós também teremos edifícios, também teremos casas, mas mais esparsas. E também santuários, que aqui está simbolizado pelo templo. Mas a pólis também comporta todos os portos, a necrópole, os bosques, as minas, as pedreiras, as grutas, tudo isso que estiver dentro do território da pólis, nós vamos estar chamando de pólis, porque era assim que os gregos pensavam. Os gregos pensavam na totalidade desse território, onde essa entidade tivesse poder. E aqui é uma pergunta norteadora pra gente. O que é um santuário? Um santuário, quando a gente bate um olho nessa imagem, a gente sabe que é um santuário. A gente tem o períbulos, que é o muro que circunda, que delimita. A gente tem o templo, o nosso edifício sagrado, onde vai abrigar a imagem de culto. Nós temos o altar, árvores sagradas, o propileu. Nós temos outros tipos de edifícios, como tesouros e dormitórios para sacerdotes. Então a gente sabe, grosso modo, que isso aqui é um santuário. Mas só esse santuário, se tiver tudo isso, será? Então, eu trouxe aqui a visão do Poliná, da Sorvinó Inwood, da Polinskaya e da Marinatos, pra gente poder discutir um pouquinho sobre as definições de santuário e a partir de quando a gente pode considerar que existe um santuário grego. aqui, pessoal, é só um pouquinho da bibliografia sobre os espaços sagrados. Eu não trouxe aqui pra ler ela inteira, é só naquela ideia, naquele espírito de depois vocês poderem pausar o vídeo. E no meu canal eu vou deixar essa bibliografia embaixo, pra vocês poderem recortar, colar e procurar, caso precisem, no Google. Vou deixar num comentário fixado. Separei por fontes antigas a bibliografia e também algumas páginas da internet que eu consultei. Galera, esse aqui é o Poliná. Ele escreveu em 1984 um livro bastante importante, onde ele vai tratar essas questões do espaço sagrado. E nós vamos começar pela visão dele. Essas ruínas aqui são o santuário de Hera, próximo a Argos, que a gente chama de Heraion. O livro que o Poliná escreveu, esse aqui, não tem tradução pro português, mas tem uma tradução boa pro inglês e dá pra gente usar numa boa. E o que o Poliná pensava? Então, o Poliná, ele tava pensando em santuários, espaços sagrados, mas somente a partir do período arcaico. Então, ali, 800 a.C. pra frente. Antes disso, na cabeça dele, nós não podemos pensar em santuário grosso modo. Por quê? Porque os santuários, pra eles, são espaços sagrados determinados, permanentes, e eles são articulados ao surgimento da polis. A coesão entre os cidadãos, a coesão entre os diferentes grupos que moram e habitam esse espaço e também com a ritualização dos conflitos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho o que ele quer dizer com isso. Pro Poliná, a polis, mais do que uma comunidade política, ela é uma comunidade religiosa. Tem esse vínculo religioso unindo as pessoas. E ele divide, basicamente, em três grupos. Santuários, urbanos, que são aqueles que estão dentro da haste, que a gente acabou de comentar. Então, ligados ao crescimento e organização da própria haste. Então, nós vamos ter Apolo, Atena, Afrodite, às vezes Zeus. Zeus, vocês vão perceber que Zeus está em todo lugar. É uma piadinha horrorosa, mas é verdade e ajuda fixar. E santuários suburbanos. São aqueles que estão na transição entre a haste e a cora. Naquela região que, às vezes, tem uma muralha. Às vezes, não. Então, a gente não pode usar a muralha sempre como referência. Os santuários extra-urbanos. Aqui são aqueles que estão distantes 5 até 20 quilômetros da haste. Já na fronteira com outra polis, inclusive. E, geralmente, eles são dedicados a Zeus. Mas Demeter, Hera, Artemis, Dioniso aparecem mais. E ele dá como exemplos. É o que ele vai estudar bastante e vai trabalhar no livro dele. É o santuário de Hera, em Argos. O Heraion. Mas também temos um extra-urbano em Samos, em Megara. Ou o Possidon e Atena, no Cabo Sunion. Também são extra-urbanos. É importante a gente deixar aqui bem ressaltado que o Polinari não está pensando nessas categorias como fixas. Como uma camisa de força. Mas apenas como ferramentas analíticas. Embora alguns, depois dele, vão começar a usar isso de uma forma um pouco mais engessada. E é por isso que depois o pessoal vai criticar essas categorias. Então, são categorias dinâmicas. Porque, pensemos, um santuário está fora da muralha. No momento em que a cidade cresce e expande a muralha, esse santuário vai começar a fazer parte da haste agora. Porque a muralha se expandiu. Esse aqui, pessoal, é o santuário de Hera, em Argos. Aqui é a visão aérea dele. Deu para colocar direitinho a planimetria em cima. E o mais interessante dele é que esse santuário de Hera, ele não pertencia a Argos desde o começo, desde que ele foi construído. Foi ao longo do período arcaico que Argos conseguiu dominar o santuário. E esse santuário, ele fica mais ou menos equidistante de três polis. Tanto de Argos, quanto de Tirinto, quanto de Micenas. E ele era um santuário disputado entre essas cidades. Só que Argos vai conseguir a preponderância. E quando essa cidade de Argos conseguir, ela vai obrigar Tirinto a mover a imagem de culto de Hera, aqui de Tirinto, para o santuário de Hera. O Erayon de Argos, agora. E nós vamos ter uma procissão entre Argos e o santuário de Hera. Que vai sair aqui da haste e vai chegar até o santuário de Hera, na Cora. Essa procissão, ela tem diversas funções. Então, ela vai reafirmar o domínio de Argos sobre essa planície fértil, aqui do caminho. Ela tem a questão da ritualização dos conflitos, a articulação dos grupos, a coesão entre o pessoal que morava mais próximo à haste e os que moravam e trabalhavam mais no campo. Porque lembremos que vários cidadãos da Grécia, eles moravam na cidade, mas eles tinham propriedades no campo. Então, ele vai ter esse tipo de articulação através da procissão. E o Polinhar percebeu que, com o tempo, nós começamos a ter um acúmulo de oferendas, suntuosas, trípodes de bronze, não mais nas tumbas, mas nos santuários. Nesses santuários dos confins, que ele chama, nos santuários extra-urbanos. Então, para ele, uma das funções principais é essa, de ajudar no crescimento da pólis, na consolidação da pólis. Porém, lembremos que não é a única função e nem aconteceu assim em todo lugar. Esse aqui é o Santuário de Olímpia, a vista aérea também. Não deu para fazer a sobreposição com a planimetria também, mas dá para ter uma ideia. Esse aqui é o Santuário de Olímpia, por volta de 364 a.C. Aqui a gente tem o sentido. Percebamos que todos eles estão com a face no sentido oeste. A gente pode trabalhar isso também. Acontece com frequência em dívidades olímpicas. E aqui nós vamos ver a visão da Inwood. A Inwood que escreveu por volta de 93. É um livro que é um compêndio de artigos. Então, a gente vai ver outros artigos desse livro ainda nessa apresentação. E o que a Inwood vai falar? A Inwood vai tratar os santuários e ela vai defender que tantas categorias urbanas, suburbanas, extra-urbanas, elas existem tanto na Grécia Micênica, mas também na Grécia da Idade do Ferro, ou seja, anterior ao período arcaico. Aí já tem uma divisão com Polinhar, porque depende da forma como ela define o santuário. E o status do santuário, aí ela reforça, que poderia mudar com o tempo. Ela dá o exemplo desse santuário que era suburbano, o Colconarias, em Paros, e depois chegou a ser envolvido pelas muralhas. Ele era um suburbano fora da muralha e começou a ser um suburbano dentro da muralha. E para ela, qual que é a definição do santuário? O santuário é um espaço sagrado em torno de um altar. Ele é qualitativamente diferente do resto. Ele é qualitativamente diferente do profano. Tem coisas que você não pode fazer lá dentro. Tem coisas que são condenadas se forem feitas lá dentro. Inclusive, uma condenação para a cidade inteira. E ele é organizado, determinado, e ele tem uma permanência. Aquele espaço sagrado não vai deixar de ser sagrado só porque acabou o culto. E existe uma articulação com o assentamento da comunidade. Inclusive, ela vai dar o exemplo do santuário de Carfe, em Creta, demonstrando que ele tem, sim, caminhos que ligam ele ao assentamento. Isso aí é para rebater o Ian Morris, que estava falando que não era um santuário. Então, para a Inwood, ela vai incluir na categoria de santuários também bosques, cavernas, grutas. Tudo isso, para ela, vai ser uma espécie de santuários primitivos. Já para o Poliá, não. O Poliá não considera isso santuários. E ela vai dar outro exemplo, que é o bosque sagrado com o altar, que depois vai virar o santuário de Zeus Olímpico, em Olímpia. Então, para ela, é isso que define o santuário. É um altar e, em volta, você tem o espaço sagrado. Em Homero, é assim também que ele deixa parecer. Esse aqui é o templo de Hera, em Selinonte. Nós vamos falar agora da Marinatus. E ela vai falar muito mais, ela vai focar muito mais na questão das funções do santuário. E também vai estar nesse compêndio que eu falei para vocês, que tem vários artigos. E aqui nós temos os santuários como espaços sagrados multifacetados e multifuncionais. Ela está refrisando isso. E também ele vai conter exposição de vitórias militares. Temos o exemplo, por exemplo, dos tiranos na Sicília. Quando eles ganharam a Batalha de Rimera, por exemplo, 480, mais ou menos, antes de Cristo, eles dedicaram oferendas sagradas não só nos santuários da Sicília, mas também nos santuários panhelênicos, lá em Belfos, lá em Olímpia. E nós vamos ter locais de asilo ou refúgio. Temos exemplos em Atenas, podemos falar sobre isso, principalmente sobre Crístenes. A competição entre grupos da própria polis. Então, os grupos da própria aristocracia da polis, competindo um com o outro para ver quem é que fazia uma construção mais bonita no santuário, uma reforma melhor, dava uma oferenda mais valiosa, como demonstração do seu próprio poder e status. Nós vamos ter também essas disputas também entre outras polis. Porque, por exemplo, o santuário de Olímpia, ele vai ter os Jogos Olímpicos, onde nós vamos ter todas essas disputas agonísticas, então não só atléticas, mas também disputas de poesia e também a questão da suntuosidade das oferendas, ela vai estar sempre presente. E ele vai destacar, ela, né, desculpe, ela vai destacar também três tipos de santuário, que são levemente diferentes do Polinhá, tá? Os santuários urbanos, com a função de ostentar a riqueza daquela comunidade, então os despojos de guerra vão estar ali expostos. Nós vamos ter os santuários interurbanos, que são esses panhelênicos, como o de Olímpia e Delvos, que não estão diretamente ligados a uma polis específica, tá? Porém, a gente sabe que, na prática, eles estavam muito, sim, influenciados por pelo menos uma polis, mas eles não são dominados institucionalmente por uma polis só. Em tese, eles são um santuário independente. E eles funcionavam como espaços de interação política, não só entre grupos de uma só polis, mas também grupos de mais de uma polis diferente, ou entre gregos e não gregos. Por exemplo, os não gregos não poderiam disputar as Olimpíadas. Por muito tempo, isso não foi possível. Então, isso já é uma forma de dialogar com não gregos, mas pela exclusão. e também intercâmbio de técnicas, intercâmbio de conhecimento, de rotas, enfim. Os santuários extra-urbanos, ela vai colocar como demarcação territorial, no caso daquele de Argos, isso é flagrante. Temos o contato, a negociação, trocas da mesma forma entre populações da polis, entre populações de gregos e não gregos e entre de polis diferentes. Então, ela vai destacar aqui as funções desses santuários. nós percebamos que eles têm algumas diferenças que podem até ser complementares com as outras definições. Aqui é o santuário de Deméter em Corinto, é uma vista aérea. E esse santuário de Deméter em Corinto, prestem atenção, que ele vai ficar dentro de Acrocorinto, ou seja, não só dentro da haste, mas dentro da acrópole, no lugar mais importante da haste. E aqui vai estar o santuário de Deméter. A Poliscaia, num artigo dela de 2006, deixa eu ver se eu coloquei ele aqui, ali não apareceu a capinha, mas tudo bem, ele vai estar na bibliografia, ela vai destacar que a gente precisa flexibilizar e tomar muito cuidado quando for escolher essas categorias, porque é fácil escorregar e cair em algumas simplificações. E ela vai falar do perigo da gente aderir à ideia de centro-periferia desses santuários. Por exemplo, se a gente fizer isso de forma crítica, direta, sem tomar cuidado com o contexto que a gente está tratando, pensando os santuários de centro como os santuários da ordem, santuários de divindades mais importantes, mais racionais, e os da periferia como divindades menos importantes, da barbárie, da selvageria, do irracional. Então, essa chave de leitura não é nem um pouco profícua, ela só vai trazer problemas, ruídos, e não vai descrever o mundo grego para a gente, ela não vai ajudar a entender o mundo grego. E ela dá vários exemplos, por exemplo, em Égna, Atena não era cultuada, então ela era tão importante para a civilização e para os gregos, por que não é em Égna? Em Trozen, os espaços dela não ficavam dentro da haste, e eu dou até mais um exemplo, na Tegeia também não, e a Atena da Tegeia tem umas características diferentes, pelo menos, quanto às oferendas, que a gente pode depois discutir também. Ocidon, que era tido como uma divindade racional, descentralizada, o deus dos mares, mas também dos terremotos, lembro que os terremotos é a marca, por ele não ter gostado da divisão do mundo com os seus irmãos, ele era uma divindade cívica, por excelência, em Mantineia. Detalhe, só curiosidade, Mantineia não tinha nem acrópole. Dioniso, que é visto como uma divindade do irracional, do êxtase, dessas festas regadas a vinho e tudo mais, ele não é um deus marginal em todos os lugares, no sentido de que fica longe da haste, longe da civilização, muito pelo contrário, por exemplo, em Atenas, Égna e Tasos, ele não só está dentro da haste, mas ele tem uma distinção especial. Em Atenas, especialmente, depois da tirania dos Piscístrates, do Piscistrato, né, do Piscístrato. E nós temos ali o caso de Demétrico, que foi o que eu trouxe, a deusa do cultivo, a deusa ligada a aspectos quitônicos, porém, ela possuía locais sagrados dentro da haste. No caso de Corinto, em Tebas, ela era uma divindade central e ela também residia na Acrópole e ligada à civilidade. Só para a gente ver como existem exemplos que vão fugir da nossa norma. A ferramenta analítica aqui é para a gente tentar uma aproximação com esse mundo grego antigo, não para que a gente já vá com a vista viciada para ele. E o cuidado que eu ressalto com relação às muralhas, nem toda cidade tinha muralhas e nem desde o começo. Sempre nós vamos ter espaços sagrados desde o começo, mas muralhas nem tanto. A gente também pode conversar sobre isso. Pessoal, é mais ou menos isso que eu queria trazer aqui. Aqui está o meu canal, vai estar lá no meu canal esse vídeo, eu vou deixar lá a bibliografia. E é só para a gente ter essa noção de que existem ferramentas analíticas que a gente vai ter que olhar o contexto para ver qual melhor vai servir para o nosso estudo, para a nossa análise de acordo com o que os dados estão a oferecer. Beleza? Aqui é um pouquinho da bibliografia também, aquela ideia de deixar aqui, vou também deixar como comentário afixado. E é isso, gente. Agradeço novamente a oportunidade e estou aberto às questões. Para a gente第二 . . . A CIDADE NO BRASIL